Não seremos vencidos nunca mais Recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Atravessamos muitos problemas, mas a vitória é nossa Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos nunca mais Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais 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 Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais 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 Porque recebemos o poder através do nome de Cristo Não seremos vencidos nunca mais 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 Não seremos vencidos nunca menos Não seremos vencidos nunca mais Não seremos vencidos nunca mais